E aí galera, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Easy USA Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês a respeito de como melhorar o teu inglês Talvez aprender inglês do zero, talvez, dá pra fazer em casa Mas assim, como tu pode fazer com que tu melhore teu inglês em casa mesmo, por conta própria, sem precisar ir pra uma escola? Não que ir pra uma escola seja um negócio desnecessário Eu acho super legal tu ir numa escola de inglês, aprender inglês mesmo, aprender a gramática a fundo, num roteiro certo e tudo mais Mas o foco desse vídeo mesmo é como eu faço, como eu tento melhorar o meu inglês, como eu pratico o meu inglês Além de, claro, conversar com americanos Porque só conversar, tu até aprende alguma coisa, mas assim, tu mais pratica do que aprende Porque tu não vai parar no meio de uma conversa assim, que palavra aquela, até pode, depende da pessoa, né Mas que palavra aquela, o que tu tava querendo dizer com isso e tudo mais Não, não é bem assim, né Então tu vai praticar conversando com americanos Mas o que não falta aqui no YouTube são pessoas querendo te ensinar inglês De várias formas Tem gente que ensina gramática, tem gente que ensina erros que brasileiros fazem Então tu pode variar bastante e não fica amassante o teu treinamento Então tem gente que faz o inglês mais pra comédia, tem gente que faz o inglês sério no quadro mesmo Então às vezes, ah, tu não gosta daquele tipo, vai pra um outro canal que ensina do jeito que tu se adapta melhor Tem vários canais aqui, eu vou citar alguns canais que eu particularmente gosto Eu acesso eles sempre, tô sempre seguindo eles e vendo todos os vídeos porque realmente são muito legais Que é, eu tenho o canal da Tia do Inglês Inclusive ela me mandou um vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês assistirem agora Ela tá me mandando umas recomendações pra vocês, tá? Assiste aí Oi pessoal do Easy USA, tudo bem? Bem-vindos Eu sou a Teacher Marcela, ou se você me conhece no meu canal Tia do Inglês E assim como o Fernando tá falando, realmente você vai aproveitar muito mais dos Estados Unidos Se você tiver preparado antes, se você souber um pouquinho de inglês, né? Eu falo que existe um dos Estados Unidos pra você que fala inglês e um pra que você não fala Então assim, é legal você ir preparado, você saber um pouco antes pra você poder aproveitar muito mais mesmo da sua viagem Eu gosto muito desse tipo de preparação, acho que tem que ser assim, né? Porque senão você acaba se sabotando, acaba não se relacionando com ninguém Então as dicas que tem aqui você vai aproveitar muito e é lógico Se você quiser acompanhar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais de inglês Dá uma passadinha lá no canal pra conhecer a Tia do Inglês Tem o canal que eu adoro também, que é o do Paulo, lá do Inglês Winner Fantástico, eu tava conversando com ele até, mas ele tá muito ocupado Ele ia me mandar um vídeo, só que acabou não tendo tempo Vamos ver se na próxima ele manda alguma coisa aqui pro canal também Tem o Mr. Teacher Paulo Canal fantástico, eu gosto do jeito que ele ensina A Karina Fragoso Legal Ela, às vezes, é bem cômica Tem o canal Small Advantages Manual do Inglês Cintia Dice, fantástico Ela é muito engraçada, muito legal Ela é professora de inglês English for Brazil E pra descontrair, um canal que eu adoro Que é o canal do Amigo Gringo Já é um canal bem famoso, então muita gente pode até já conhecer ele É engraçado pra caramba Assiste lá Eu vou deixar todos os links desses canais aqui embaixo na descrição, tá? Outra coisa muito importante pra tu aprender inglês É mudar a tua rotina Primeiramente, vamos começar pela tua casa, tá? Pra gente fixar, aprender bem o que cada coisa... o que é cada coisa em inglês Usa um negócio que é antigo pra caramba Coloca adesivos escrito em inglês o que que é Sabe? Porta, door, drawer, shelf, curtains, table, chair, couch, television, air conditioning, fan Tá? Então aí por diante Vai... Nossa, tudo que tu tiver em casa Procura um dicionário, escreve em inglês e coloca o adesivo na frente Envolvendo tecnologia Todos os teus aparelhos, dispositivos, computador Muda o sistema operacional pro inglês Isso é fácil de fazer Por exemplo, meus celulares, meu computador, tv, tudo aqui em casa é em inglês Sabe? Tá utilizando o menu em inglês Porque por mais que seja bobinho Sabe? Mas sempre vai ter um termo que tu vai estar aprendendo E que numa conversa tu vai ter que usar aquele termo E tu lembra, tu fixou Porque no teu Windows era assim No teu iOS, seja lá o que for Era assim Tava escrito desse jeito e tu aprendeu desse jeito Sabe? Porque se tiver tudo em português Esquece, cara Tu não vai... não vai lembrar não Esqueça filmes dublados Isso daí vai pra muita gente que eu conheço Tá? Que me irritam às vezes Que eu quero ver um filme E daí todo mundo pede pra assistir dublado Aí eu fico assim Puta merda Além de ser horrível Porque tu perde todo o som original do filme A voz dos atores Que é fantástico A interpretação dos atores Tu não vai aprender nada de inglês Sabe? Tu vai ficar sempre naquela mesmice Pra quem já é mais intermediário Eu recomendo até tirar a legenda Tá? Porque isso te força Senão tu fica preguiçoso só lendo a legenda Tá? Ou então Tu ainda não é tão intermediário Deixa a legenda Mas para de olhar tanto pra ela Olha mais pros atores Se tu não entendeu Rapidinho Dá uma olhada pra baixo E vê o que significava a legenda Tu não precisa ficar colado na legenda Tá? Isso é uma coisa que eu sempre fiz É... Leitura Lê sempre os textos em voz alta Se tu tá lendo um livro Lendo uma revista Lê em voz alta Não lê só na cabeça Tá? Porque isso ajuda Uma coisa que eu vou falar agora Que é praticar A musculatura da boca Pra falar inglês Tá? Porque é assim ó Cada língua Ela tem uma forma diferente De usar a boca Sabe? De usar a língua A língua tem um jeito de usar a língua Tá? Tem uma forma diferente Então se a tua boca não tá acostumada A executar aqueles sons Com aqueles músculos Aquele grupo de músculos Tu não vai conseguir falar Sabe? Ou tu vai falar com uma pronúncia muito ruim Que mais me vem na cabeça São aqueles mexicanos Que tu vê falando em filme Eles falam muito estranho Aí tu vai falar sempre errado E tu não vai conseguir Ter uma pronúncia legal nunca Tá? Então assim Sempre tenta Falar inglês sozinho Tá lendo o negócio Eu por exemplo Um negócio que eu uso muito São programas Pra aprender inglês Por exemplo Eu tenho o Duolingo Que é fantástico É como se fosse uma escola de inglês Tem tudo um processo ali De aulas De níveis Super legal Então aquilo ali também Faz o Estuda daquele jeito ali Mas sempre falando Sempre repetindo O que tu tá vendo na tela Tem um outro Que é um podcast Toda vez que eu vou viajar No carro Ou às vezes quando eu tô andando Na rua mesmo Com fonte de ouvido Eu coloco ele Que é o English ESL É o English as a second language Tá? É um podcast Que ele tem Dois formatos Um Ele pega um texto Ele passa o texto Em Primeiro Devagar Eles conversam Duas pessoas sempre conversando Um diálogo Devagar Aí depois O O Jeff McQuillan Que é o cara que faz esse podcast Ele analisa Tudo o que eles falaram Isso é tudo em inglês Não tem nada em português Ele analisa tudo o que eles falaram Só que de uma forma Muito legal Assim Pra aumentar bastante O teu vocabulário E depois ele passa o texto Em voz rápida Normal Eu aprendo Muito com isso E daí o que eu faço? Eu ouço eles E eu cheguei a um nível Que eu tô sempre Eu repito tudo Sabe? Desde o início Desde quando ele fala Oi Até o final Eu repito Em voz alta Junto com ele Então eu pareço assim Um papagaio Ouvindo podcast E isso é incrível Para a tua língua Se acostumar Com o inglês Recomendo isso Demais English as a second language ESL podcast Procura lá Todos os programas de podcast Nos celulares Eles acham Isso Se tu digitar ESL ESL Que Encontra lá Facinho Facinho Tá Assim Muitas dessas dicas Assim Que eu tô dando Muitos outros Vídeos já deram Outros Canais já deram Só que eu acho que sempre Tudo é válido Sabe Quantas vezes eu vi um vídeo Explicando a mesma coisa Só que alguém diferente É sempre fantástico Sempre aprende alguma coisa a mais Tá Por exemplo Tem aquelas pessoas Que falam dos erros De inglês Que brasileiro Fala as palavras Tudo com um i no final Internet Facebook Tudo tem i no final É engraçado Ou então as falhas De brasileiro Que não colocam o it Em algumas frases Por exemplo I love it I want it It's raining Sabe O it Ninguém usa Ou então O pior Que é o th O th Por exemplo Palavras assim Tem o with O the Tith O th O those Their Think O thought Ou o thank Tem gente que fala Think Or thank you Sai Tudo tem a ver com a língua Então tu tem que prestar atenção No que tu tá falando Tenta se ouvir E tem um monte de vídeo Explicando como usar a língua também Então Presta atenção nisso Porque quando tu lá nos Estados Unidos Se tu fala muito errado assim As pessoas tem dificuldade De te entender Sabe Eles não tem Eles tem paciência Pra falar com gente de fora Em muitos lugares Mas Quanto menos errado tu falar Menos tu vai ter aquele Hã? Ou O Hulk Te entendendo errado Ou então nem te respondendo Porque não entendeu Assim como a gente Os americanos Também tem muita dificuldade Pra falar português Porque O português tem muitos sons Que não existem No inglês Sabe Um dos Mais específicos Assim que eu lembro É por exemplo O americano não consegue falar Assim Palavras com som nasal Tipo Não Pão Mãe Sabe Eles falam Mai Pau Nau Sabe É engraçado Sabe Então isso tem a ver Com a língua que eu tava falando Assim como eles tem que praticar A gente tem que praticar Também sons Que a gente não utiliza E fluência Tem gente que se confunde Assim O que é fluente Eu as vezes me confundo Eu penso assim Será que eu sou fluente? Será que eu não sou? Tem gente que é fluente Só de ouvido Não é fluente pra falar Tu ouve tudo E entende 100% Que todo mundo tá falando Mas na hora de falar Tu Trava Não consegue falar nada Sabe Ou tá falando uma frase E empaca no meio Porque tu não lembra um vocabulário Sabe Isso é muito comum Por quê? Porque tu também não pratica A fala Tá? Ficar repetindo Ficar lendo em voz alta Aquilo que a gente comentou antes Então eu acho assim Que quando tu tá começando Pelo menos vamos Estimular as pessoas Pra saber Estão começando A ficar fluente ou não A partir de um ponto Que você conversa com alguém E você não pensou O que falar em inglês Tu simplesmente saiu Eu acho que isso é afluência Tá? Assim o significado De afluência Afluência significa Não ter dificuldades Pra executar Então assim Se eu não tenho dificuldade Pra falar com alguém Simplesmente sai É porque o teu cérebro Já mexe Ou já virou o switch Ali pro inglês E tu tá Falando inglês E aquilo ali Pra mim é afluência Tu pode ter dificuldade Às vezes em algum assunto Por exemplo Tu tá falando super bem Com alguém Sobre carro Não sei o que Aí alguém pega E chega e começa A falar contigo Sobre um assunto financeiro Aí tu Ups Eu não conheço os termos Não sei como é Que se explica alguma coisa Eu acho que isso Não deixa de dizer Que você é afluente Simplesmente você Não conhece aquela área Sabe? Mesmo em português Às vezes tu não conhece Alguma coisa Alguém te explica Tu não sabe O que ele tá falando Outra coisa interessante Na música Garanto que isso Já aconteceu com muita gente Vocês estão ouvindo Uma música E tu acha Que tu é afluente Só que Tu não entende O refrão Ou tu não entende O que eles estão cantando Aí eu peguei E cheguei Pra uns americanos E falei assim Peguei a música Falei assim Me diz o que Eles estão falando aqui Daí play na música Pra minha Alegria Tá? Eles não sabiam O que o cantor Tava falando Aí eu lembrei Que às vezes tem músicas No Brasil mesmo Que em português A gente também não entende O que o cantor cantou A gente não entende Porque cantou De uma forma diferente Cantou Sei lá Pronunciou as palavras Diferentes Mesmo em português Mesmo a gente sendo nativo A gente não entendeu Então Com o inglês Acontece a mesma coisa E eu descobri Que no inglês Parece que é meio Mas é pior ainda Sabe? Tem muitas músicas Que nenhum americano Entende o que eles estão falando Só se eles olharem na letra Tá? E isso me deixou muito feliz Porque muita gente usa música Pra aprender inglês E Eu chegava às vezes Em algumas músicas E falava assim Caramba Eu não consigo entender O que eles estão falando Cara Será que o meu inglês Tá tão ruim assim? Sabe? Então É isso aí Fred Vem cá Vem cá Fred Pega a bola A bola Então galera É isso Olha quem apareceu aqui De novo O Fred Olha aqui O Fred é maluco Pra uma bola Tá? Olha só Tá cuidado, né? Então A gente vai se despedindo Por aqui E Não Leva minha mão, não A gente vai se despedindo Por aqui Gostou do vídeo? Dá um ok Eu vou ficar aqui Praticando Inglês com o Fred Ok, Fred? Você é bom? Não, não, não Catch Isso aí Valeu, galera Até a próxima Tchau